Tá ali, pô! Você já não é menina ali, pô, é menina bonita ali em bó, pô! Bora lá, bora lá, desgrama! Mas aí daqui a fome vai um pouquinho, daqui a fome vai chegar lá, pô! Aí, pô, aí já passou uma hora já a gente bebendo, bora lá, pô! Foi demais, velho, calma! A mulher tá correndo antes, grama! A mulher tá te olhando ali, parceiro! Você vai olhar três vezes, pô! Ó o que você tá falando! Mais três vezes você vai, né? Então tá bom! Pô! Já tô vendo aqui, já! Já tô falando pra gente ir lá! Já tem três horas, velho! Cara, é deus a fome! Como que a mulher é gostosa dessa aí! Vamos lá, hein, calma! Vem cá, velho! E aí, né? Qual foi essa fantasia aí, rapaz? É enfermeira! Ah! Qual foi a tua mulher te olhando ali, mano? Você é maluco que me olhando, não! Ai, desgrama, te olhando lá! Não! Mulher feia dessa, velho! Fé! Aquilo ela não é feia! Perona, rapaz! Qual é a despeita da mulher unha aí, velho? Ela não me despeia no saco do maluco, não! Você cheira o bolinho bem pra ela, velho! Tá, 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 velho! Porra, mulher maluco na minha pô! Tá grave, velho! Tem que ir despear do saco do maluco! É nem piada da hora, velho! Você é maluco! Eu vou chegar nela! Depois eu vou chegar de safada! Não chega o quê? Não chega o quê? Não chega o quê? Ô, homem! Ô, homem! Ô, homem! O que é você me aí? Já pegou quantas, mano? Eu peguei cinco! Não tô saindo pra onde, rapaz? Ô, foi ali! Peguei uma só! Tô surpreso! Ô, só! Eu pego três assim, eu já peguei uma só! Ô, homem! E, bicho, uma sete! Sete pra cansado, velho! Eu peguei cinco até eu não sei aqui! Boa! Cinco! Cinco! Oi! Acredite-me, por favor! Cinco! Cinco! Você pegou cinco! Eu sou miserável! Eu sou miserável, viu? Eu sou miserável! Ele é que a gente ficou!